Mãe, tô aqui pra te contar, sério, que é essa música que eu vou fazer agora, que é pra vocês, que é o seu funcionamento da minha história e pra vocês também. Mãe, tô aqui pra te avisar, mãe, que se tudo der certo na minha vida, vou tirar a senhora da lama, vou tirar a senhora de onde a senhora tá e tirar a senhora do perigo também, mãe, que você sabe que onde nós moro é um perigo. E eu vou dar um armário pra senhora cheia de coisa, mãe, porque vou mudar a sua vida, mãe, como que eu vou mudar a minha vida também, entendeu? E tamo junto, e é só isso. Diretamente, restante Lofax Vários mano meu, esperando a vara, sei que vai chegar, a liberdade vai cantar Lembro das antigas, tempo da tribeira, rolimã na ladeira, atrás de pipa a tarde inteira E é moleque bom, não faz isso não, pensa na sua coroa, dá naquele sorrisão Aí você vai ver que é tudo ilusão, sua mãe não chora mais e você tá firmão A Lili vai cantar, vai cantar e a felicidade vai contagiar Lágrimas vão rolar, vai rolar e a sua mãezinha vai se orgulhar A Lili vai cantar, vai cantar e a felicidade vai contagiar Lágrimas vão rolar, vai rolar e a sua mãezinha vai se orgulhar Diretamente, restante Lofax Vários mano meu, esperando a vara, sei que vai chegar, a liberdade vai cantar Lembro das antigas, tempo da tribeira, rolimã na ladeira, atrás de pipa a tarde inteira E é moleque bom, não faz isso não, pensa na sua coroa, dá naquele sorrisão Aí você vai ver que é tudo ilusão, sua mãe não chora mais e você tá firmão A Lili vai cantar, vai cantar e a felicidade vai contagiar Lágrimas vão rolar, vai rolar e a sua mãezinha vai se orgulhar A Lili vai cantar, vai cantar e a felicidade vai contagiar Lágrimas vão rolar, vai rolar e a sua mãezinha vai se orgulhar Diretamente, restante Lofax É o Soares da Beach, só existe um Lágrimas vão rolar, vai cantar e a felicidade vai se orgulhar Lágrimas vão rolar, vai cantar e a felicidade vai se orgulhar Lágrimas vão rolar, vai cantar e a felicidade vai se orgulhar Atrai pipa a tarde inteira E é moleque bom, não faz isso não Pensa na sua coroa, dá naquele sorrisão Aí você vai ver que é tudo ilusão Sua mãe não chora mais